Motorhome significa home, que é casa, e motor, motor. É a casa que tem motor. E aí a gente anda pra onde a gente quer ir, ela tem rodas, e a gente tem a casa sempre que a gente precisar. Entendeu? Mas carro que vem lá dizendo essas coisas, pode andar rápido. Isso, carro sem, o carro que não é tão grande quanto o motorhome, ele pode andar rápido. Tô com fome. Tá com fome? Agora a gente tá indo pra Veneza. Sabe o que que tem em Veneza pra comer? Comida italiana. Você gosta de comida italiana? Você sabe o que que se faz aqui na Itália, o que é muito gostoso e é famoso no mundo inteiro? Pizza! Pizza! Tem também o macarrão. O macarrão também é daqui da Itália, sabia? Veneza é uma cidade que ela fica abaixo do nível do mar. Sabe o que significa isso? Que o mar é mais alto que a cidade, e aí a cidade é toda invadida pelo mar. Mas isso é legal, porque a gente anda de barco, é bem bacana, é bonito, e o papai e a mamãe nunca foram à Veneza. Vai ser a nossa primeira vez em Veneza, sabia? Veneza é um amor. A gente vai ficar nascendo a Veneza. Veneza é um amor. Veneza é um amor. Veneza é um amor. Veneza é um amor. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Isso é só um pouquinho do que está por vir Porque eu não me aguento de ansiedade De mostrar todos os detalhes dessa viagem pra vocês Agora, toda quinta-feira Tem vídeos mais curtinhos Como esse que você acabou de assistir Terças-feiras, vídeos completos Da nossa websérie Quebrando Gelo E domingos, vídeos sobre Portugal E a nossa vida por aqui Não se esqueça de apertar o seu botão de like E dar o seu joinha Comentar dizendo o que mais você quer ver por aqui E claro, se inscrever no canal Beijo e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí